Deus vai cobrar de cada um que escondeu a verdade do povo de Deus. Deus vai cobrar muito caro de cada um que está escondendo a verdade do povo de Deus. Pessoas que pregam palavras, palavras que não são cristocêntricas. Pessoas que entregam profecias que não vêm de Deus. Colocando palavras na boca de Deus quando Deus não falou nada. Dizendo assim diz o Senhor quando Deus está quieto. Dizendo acerca de paz quando há violência. Dizendo acerca de descanso quando há guerra. Deus é quem fala e o profeta repete o que Deus está falando. Ponto final acabou. Seja uma diferença no meio de muitos que estão se corrompendo. Porque Deus quer levantar uma geração para fazer a diferença nesse último tempo. Uma geração que carrega a bandeira da verdade. Do evangelho de Jesus. Do sangue, da lágrima, da renúncia. Do arrependimento, da santidade. A alma porta aberta, ela é estreita. E não reclama da porta estreita porque nem porta tinha.